E aí galera, tudo de boa? Aqui tá falando é o Buck e no vídeo de hoje iremos falar sobre a terceira temporada aí de Kimetsu no Yaiba Demon Slayer. Uma cena aí que tivemos dessa nova temporada que deixou os fãs de cabelo em pé. Mas antes de mais nada galera, eu peço para vocês aí deixar seu likezão, a meta de likes aí de 200 likes e de 5 mil visualização. E também compartilhar esse vídeo galera com todos os seus amigos. E a meta de comentários galera é de 50 comentários. Eu conto com a ajuda galera de todos vocês. Então comenta, deixa seu like e compartilha com os amigos galera. E você que é novo aqui no canal Caio de Paraquedas, se inscreve e ativa o sininho para não perder mais nenhuma novidade sobre o mundo dos animes e principalmente Kimetsu no Yaiba Demon Slayer. E lembrando galera, a minha meta aí para esse mês de maio é bater 35 mil inscritos. Estamos aí com 32 mil inscritos. Quando eu bater 35 mil inscritos, eu vou divulgar uma pessoa, um canal aí divulgar para ele estar passando aqui. Eu vou mostrar aí o canal dele tudo direitinho bem no começo do vídeo. Então é só você aí se inscrever, ativar o sininho e esperar aí você ser divulgado e também comentar sempre nos vídeos aqui no canal. E galera, na descrição eu vou deixar meu Instagram, arroba canal do Bucky, o link direto para o meu Instagram. Toda vez que cair um vídeo aqui no canal, eu posto lá no Instagram. E também galera, o link aí do meu grupo do WhatsApp, o grupo do WhatsApp do canal do Bucky. Lá você pode fazer amizades, divulgar seu canal do YouTube galera. Não vai ser proibido você divulgar o seu canal do YouTube. Você pode ir lá e divulgar. Temos 4 grupos aí com quase 250 pessoas cada grupo. Então aí digamos que tenha 200 em cada grupo. A última vez que eu vi na última semana. Tem basicamente 800 pessoas para vocês divulgarem aí o seu conteúdo. E obviamente o mais aí propício é fazer amizade e falar sobre animes que amamos. Beleza? E galera, antes de começar eu vou mandar um salve para algumas pessoas que comentaram no vídeo anterior. E lembrando galera, toda vez que vocês comentarem aqui no canal, põe uma hashtag no final, canal do Bucky, tudo junto, para eu mandar salve para você no próximo vídeo. Então vamos lá, um salve para o Zetsu, para o Vika Luquina, para o Luke Rocks, para o Igor Alves de Oliveira Oscar, para o Luca, para o meu amigão que sempre comentem. Tem um canal muito top aqui no YouTube que é o Assault Mod, para o Bastos, para o Dudu que sempre comenta aqui um salve para você meu amigo. Para a Lu, para o Marcos Vinícius, para o Roger Oliveira, para o Sam, para o Cauã Jäger, para o Nicolas, para o João Luiz Sari, para o Biel Nubi, para o Gustavo William, para o Miranha e o último aí, Midória007. Um salve e um abraço para todos vocês. Se vocês querem salve galera, lembrando é só deixar aí a hashtag canal do Bucky depois do seu comentário, tudo junto. Beleza? Falando tudo isso, bora começar. Bom galera, eu recebi um vídeo relacionado à terceira temporada de Demon Slayer, que é uma parte que é oficial no mangá, onde aparece Muitiro Tokito fazendo caras e bocas com a marca de caçador em seu rosto. Bom galera, essa cena realmente acontece e vai passar na terceira temporada de Demon Slayer, e onde todos nós aí sabemos que esse momento é onde Muitiro Tokito versus Jioko, a lua superior de nível 5, uma das lutas mais aguardadas no mangá. E como todos nós sabemos, será a segunda vez onde um Hashira luta sozinho com uma lua superior, e esse momento é aguardado aí por todos os fãs. E entra até a pergunta, Muitiro vai morrer nessa temporada? Bom, espero que não, mas com certeza ficaremos surpresos e daremos aí várias risadas com essa luta da terceira temporada de Kimetsu no Yaiba Demon Slayer. E galera, digamos aí também que Muitiro, ele tem um passado aí muito, muito, muito triste. Como tivemos na primeira temporada aí de Demon Slayer, aí no caso mostrou mais Gyo Tomioko, Hashira da Água e também a Shinobu, a Hashira aí dos insetos. E depois aí tivemos no outro arco, o arco de número 7, Kyojuru Renguku, o Hashira das Chamas, que mostrou a história dele, e aí onde enfrentou a primeira vez uma lua superior, onde ele veio aí a morrer pela própria lua superior chamada Akasa, a lua superior de nível 3. Depois tivemos Tengu Uzuya aí, enfrentando Daki e Giltaro, a lua superior de nível 6, mas ele não lutou sozinho como Kyojuru Renguku. Ele teve ajuda aí de Zenitsu, teve ajuda de Nezuko, teve ajuda também de Tanjiro e também de Inosuke. Todos lutaram contra a lua superior de nível 6. Nessa terceira temporada, Muitiro Tokito versus Jiyoko, a lua superior de nível 5. O Hashira aí da Névoa vai lutar sozinho com uma lua superior. Depois de Kyojuru Renguku, aí Tokito vai ser o único Hashira que enfrentou sozinho uma lua superior. Então digamos aí, entre aspas, também é uma parte da vingança aí dos Hashira, dos caçadores, contra a lua superior. Vai ser uma luta, digamos aí, de um pra cada lado. Então assim vai ser uma vingança que Muitiro Tokito pode estar realizando aí, referente à alma de Kyojuru Renguku. Quando galera, tivemos aí o trailer oficial, o novo trailer, tivemos uma data, tivemos um local para assistir, tivemos tudo relacionado. Essa terceira temporada galera, eu vou trazer aqui imediatamente para todos vocês. Mas eu peço para vocês estarem ligados aqui no canal. No comentário, diga aí quem é o seu personagem favorito nessa terceira temporada. Pode ser uma lua superior ou pode ser aí, no caso, um Hashira ou um caçador. No caso eu vou colocar três caçadores. Genia Shinazugao, Muitiro Tokito e Mitsuri Kanoji. E aí, os antagonistas que é Jiyoko e também Hantengo. Qual deles é o seu preferido e qual deles você quer ver aí em atuação nessa terceira temporada? O melhor para você. Para mim, eu quero ver aí galera, Muitiro Tokito. O Hashira prodígio, o Hashira da névoa. Beleza galera, o vídeo de hoje foi esse. Eu espero que todos vocês aí tenham gostado. E como todos vocês já sabem, eu vou ficando por aqui. Um abraço do Bucky, até o próximo vídeo e tchau, tchau.